Olá pessoal, boa tarde, bem-vindo ao mundo arábico. Hoje nós vamos ensinar uma receita super deliciosa e bacana para se fazer, chamada aegê, em árabe, que é o bolinho de abobrinha, tá? Vou passar os ingredientes para vocês e combina com qualquer comida bem bacana. Agora, vocês vão usar praticamente duas, vocês podem dobrar a receita no caso, tá bom? Vou passar em média aí uns oito bolinhos, no tamanho médio, tá? Duas abobrinhas raladas, então vocês vão pegar as abobrinhas, lavar, descascar e ralar a abobrinha, eu faço descascada, tá bom? Então, duas abobrinhas raladas, a gente vai utilizar também uma cebola ralada também, o bacana é que ela fica úmida, tá? Por isso que é legal ralar também, eu gosto de em pedaços, um pouco em pedaços de cebola, então você pode fazer metade em pedaços e metade raladinha, sem problema nenhum, tá bom? Aí vai de gosto. Vocês vão utilizar também salsinha picada, um pouquinho de salsinha picada, mais ou menos um terço do maço, mais para temperar mesmo, tá bom? Um ovo inteiro, um ovo inteiro, eu utilizo também uma xícara de farinha de trigo, eu costumo colocando aos poucos, porque eu gosto que a massa fique úmida, então assim, você não vai deixar ela dura, tá? Ela vai ficar tipo um... como que eu vou dizer? Não um creme, mas tipo uma textura um pouco mais leve, tá? Uma pitada de orégano, eu utilizo também o tempero, o sete temperos, que é o tempero sírio, que eu ensinei a fazer, se você não estiver pronto, eu ensinei no vídeo anterior, eu vou deixar até na descrição do vídeo o link, para quem não assistiu, assista, porque é bacana vocês deixarem prontos na sua casa, então eu utilizo uma pitada também de sete temperos, uma pitadinha de sal, também a gosto, tá? Aí você vai experimentar, né? Então assim, o tempero é conforme vocês... o paladar de vocês, tá bom? Esses são os temperos que eu uso, depois eu frito no óleo quente, eu coloco uns bolinhos para fritar no óleo quente, geralmente eu tiro com a própria colher, tá? E é isso, e depois eu tiro e coloco para escorrer no papel, tá bom? Ele fica bem sequinho, é uma delícia, vai com qualquer tipo de refeição, e é bem bacana, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado da Eiji, tá? Que é o nome árabe, bem-vindos ao mundo arábico aí, eu peço para vocês curtirem o canal e curtirem o... se inscreverem no canal e curtirem o vídeo, se vocês gostaram, tá bom? E até mais, então, até a próxima receita. Obrigada!